Bom dia amigos do canal, Futebol Virtual Game, Sexton Park, vamos jogar Vanuatu contra a seleção de Ilhas Salomão, na primeira rodada, Vanuatu venceu o Ilhas Field por 2 a 0, e o Ilhas Salomão empatou em 0 a 0 com o Togo, e o Ilhas Salomão precisa da vitória para continuar com grandes chances de se classificar, o empate também, não elimina a seleção, mas uma derrota classifica a seleção de Vanuatu para a próxima fase, elimina Ilhas Salomão da competição, Vanuatu vai a campo com Sablan no gol, tem Tasso, Kautak e Vanemute, no meio tem Vato, Klerk, Elick, Kupin no ataque, Spojjek, Sennel e Tassip, a seleção de Vanuatu, Ilhas Salomão vem a campo com Manguruguna, depois tem Fox, Kofana, Vá e David no ataque, no meio tem Komassi, Alafa, Kawah, Ihoi, Leai e Leslie formam o ataque, essa seleção de Ilhas Salomão, A saída de bola, Vanuatu, começa o jogo, pra Vanuatu, Ilhas Salomão, lembrando que o empate não elimina Ilhas Salomão, tá bom? Que Tonga tem 4 pontos, aí o Klerk, Selvatu, mas uma derrota, uma derrota também não elimina, porque tem 1 ponto, Mas as chances ficam bem remotas, caso a equipe de Ilhas Salomão não consiga vencer, caso o Ilhas Salomão perca pra Vanuatu, é Spojjek. Esse daí é o Elick. Aí o Vato, a pancada, o técnico é brasileiro, né? O técnico de Vanuatu. Então bem Foxy. É o Kautak, esse daí é o Vato. Errou o passe e o Rou. É a entrada dura ali. Deu o Vanemute. Aí o Klerk. Só dá uma jogada ali, o Klerk faz o giro. Bora pro Vato. Aí o Elick. Na esquerda é pro Cooper. Aí lá vem o Cooper. Vamos na entrada pro Vato. Aí tá a Sip. Ficou no chão aí, bem Foxy. O lançamento, o Leslie. Bob Leslie botou na frente a pancada pro Gol na trave. Viu o vídeo do Bob Leslie. Aí Junior David. Lá vem a seleção de Ilhas Salomão. Cabeçada do Bob Leslie. Defendeu o Mango. Sablan, né? Defendeu o Sablan. Ela foi pro... Dar ele pro lado de fora. Não, passou raspando ali o Dick Sablan. Passou até perdão, né? Passou raspando a bola. E o Salomão chegou com força agora. Salomão joga uniforme amarelo, camisa azul. E meões amarelos. Aí o Elick. Mas no ato, uma vitória classifica a seleção pra próxima fase. E agora é pro empate na última rodada pra se classificar em primeira. Aí tá o Vato. É, ou passa, o Vato. A bola pro Rafael Leai. E apaga o bonito ali, mas o passe foi errado. Já deu o Javon Way. Vai, né? Ben Fox. Valeu o Ben Fox. Deu Alvin Hole. Bola pelo meio. Fez o giro. Lança dentro pro Bob Leslie. Pra fora. O chute do Bob Leslie. Mas teve falta, hein? Teve falta ali. Eles já daram vantagem. Olha aí. Após três jogadores cercaram ali o número 10, ó. E o Junior David vai pra bola. É longe do gol, né? Vai bater direto o Junior David? Prefiro o cruzamento. Olha o Kauá. Isso é bem Fox. Cruzou pra área. Tira a defesa. Vai no ato. Começou no mão melhor neste primeiro tempo, hein? Então já cresce o Moato. Esse é o Kauá. Tira pro Ben Fox. Bola forte demais. Vai terminar o primeiro tempo. De zero pra Vanuato. Um pra ele... Zero pra ele estar no mão. Um pra ele estar no primeiro tempo. Um pra ele estar no primeiro tempo. Um pra ele estar no primeiro tempo. Olha aí. E a defesa do goleiro. E depois ali o Bob Leslie, né? Terminou o primeiro tempo. Zero a zero. Da série de bola. A seleção. Gilei Salomão. Um pontinho. Vanuato vai chegando a quatro. Jogo com Tonga. Tonga e Vanuato vão se enfrentar na última rodada. Jogando por empate. Vai ter um... Pode rolar um jogo de compadres. É o Cooper. O jogo seria uma rodada simultânea, né? É o Kauá. São Ben Fox. Toca a bola. Ele é Salomão. Vanuato cercando ali o Ben Fox. Fez o lançamento. Jeffrey Tasso. Bob Leslie. Ajeitou pra trás. Aí tá o Junior David. Lançamento pro Bob Leslie. Ele é perigoso. Fez o giro. Bob Leslie brigou. Levou o pé na esquerda. Foi travado. Pelo Elick. Quase, quase conseguiu. Ficar de frente pro gol. Aí o Vatu. Lançamento. O Ben Fox. Vai ganhar ali. Vai fofanar. Nossa, ele matou no peito. Vanemuth. Estou no peito. A bola se perdeu pra ele em fundo. Aí o Vatu. Fez o giro. Senna. Cauã. O lançamento. Ajeitou pro Leai. E a falta. Aí a falta marcada. Ele falou que não fez, né? Vai pra bola ali o William Comassi. Pé na direita. O William Comassi bateu. Pegou. O goleiro de Vanuato. O Sablan. Não conseguiu impedir o escantelho. O zagueiro de Vanuato. Bem foca. Essa é a pressão de ele em Salomão. Aí o Cooper. Esse é o Klerk. Errou o passe. O Klerk. O Andalhão Klerk. Fez o drible. E o Salomão pressiona. O Jeffrey Taço. Bola na esquerda pro... Spocky Jack. Spocky Jack avançou. O Ei por ali. Aí Mango. 74 minutos. Klerk. O goleiro do... Spocky Jack. Seniel. Dominou. O Tassip perdeu a bola. E o Salomão se faz um gol. Vai a quatro pontos. Aí joga. Vanuato pra terceira posição com três pontos. O gol ficou embolado. Aí Kautak. Ganhou. Aí o Seniel. Arrumou na esquerda. É o zagueirão. Se armou bem. Aí Seniel. Tassip. Vatu. Aí bem Fox. Fofaná. Se deu o gol. Troca a passe de ganho. Olha o Tassip. Ganhou. Perdeu pro Fox. Oitenta e oito minutos. Apertou. Tassip. Tá sozinho. Tassip. Fox fez a falta. Perde e ganha. E a falta marcada. Tô sobrando. Do Ivanuato fica em pé. Mas aqui a bancada do Sexton Oval. Sai o Leslie. Entra o Mecauir. E sai o Fox. Entrou o Asil. E o David entra o Taysara. Mudança de Lê Salomão. Várias mudanças. Vem embora na área. Cooper na cobrança. Na perna direita. Vem cruzamento. Senniel. Toque pro gol. Gol. Devanuato. Senniel. O gol da classificação. Devanuato para a segunda fase. Cruzamento da direita. Senniel se antecipou. Os zagueiros e de perna direita. Deu um tapa para vencer o goleiro. Mango. Um para Vanuato. Zero para a Ilha Salomão. Nos acréscimos. O juiz prometeu o jogo até 92. Estamos nos últimos segundos. Termina o jogo. Vitória de Vanuato. E um jogo que o Ilha Salomão parecer mais próximo da vitória. Mas a Alex Senniel apareceu. E fez o gol. Que põe a seleção. De Vanuato. Na próxima fase. O artilheiro aconteceu com três gols. O Alex Senniel. Olha o lance do jogo para vocês. O Vanuato. Começou ali tímido. 26 minutos. Bob Leslie. Chupou essa bola na trave. Depois o William Comassi. A defesa do goleiro. Do Sablan. E um gol. Mitchell Cooper cruzou. E Alex Senniel se antecipou. Para fazer um a zero. Um gol no finalzinho. Um gol que o adversário não tem como reagir. Não tem reação. A cobrança. E o Alex Senniel foi muito esperto. Para fazer o gol da vitória. O terceiro dele na competição. Vanuato estocou duas vezes. Duas vezes a gol. Sendo duas vezes a gol. E o Ilha Salomão estocou quatro. Vencendo uma vez a gol. Posso de bola. 38 de Vanuato. 62 de Ilha Salomão. O melhor encampo foi o Alex Senniel. Com a nota 7,5. Ele que fez o gol do Vanuato. Chega a seis pontos. E junto com a Nova Zelândia. A única seleção. 100% de aproveitamento. Até então. Vamos dar uma olhada na classificação. Como ficou. Após os jogos. Após o fim da segunda rodada. O grupo A. Nova Zelândia em primeiro com seis pontos. Em segundo. Niui. Em Micronesia com dois pontos. E tem o último. Samoa. Sem nenhum ponto. O grupo B. Tem Papo Nova Guiné em primeiro com quatro pontos. Segundo. Tuvalu com dois. Em terceiro. Palau com dois. E em quarto. Kiribat com um ponto. No grupo C. Tem Samoa Americana. Em primeiro com quatro pontos. Segundo. Tahiti com três. Ilhas Kuk também com três. E em quarto. Nova Caledônia. Com um ponto. O grupo D. Vanuatu em primeiro com seis pontos. Segundo. Tonga com quatro. Em terceiro. Ilhas Salomão com um. Ilhas Fiji. Sem nenhum ponto. Nova Zelândia. E Vanuatu. Estão classificados. A próxima fase da competição. Agora só basta. Saber se vai ser em primeiro. Ou. Em. Segundo. Lembrando que. Os próximos jogos serão os seguintes. Já anotem aí. Nova Zelândia e Samoa. Amanhã. Abre. A terceira rodada. Nova Zelândia e Newy e Micronésia. Esses jogos serão simultâneos. Você vai acompanhar aqui no canal. Futebol Virtual Games. Última rodada. Na primeira fase da Copa da Oceania das Nações. Dê sua curtida. Inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal. Futebol Virtual Games. E clique no sininho. Canal. Futebol Virtual Games aqui. Seu jogo vira realidade. Vão. 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 DONAMERA. Obrigado.